Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem E então é Natal Pro inferno e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal Então é Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Que seja feliz A docs E o ano novo também Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Virastina Na casa que tudo há É Natal É Natal É Natal Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz Que souber o que é o bem Então é Natal Para o inferno e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então vou Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz Pra paz afinal Então é Natal E o que você fez É feliz quem souber o que é o bem Então é Natal E o que você fez E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Aleluia O amor como um todo Então é Natal Então é Natal E o ano novo também E seja feliz quem souber o que é o bem Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Viram China Narasave É Natal E em Natal E em Natal E em Natal Então é Natal E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro inferno e pro são Pro rico e pro pobre Só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Amarelo e vermelho É Natal O amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez E nasce outra vez É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal